Nós vamos fazer uma trilhazinha. Tem como você ir até a terceira parada de ônibus, pra ir direto pro mirante. A gente decidiu descer um ponto antes e fazer o trajeto pela trilha, né? Que aí a gente vê mais coisa, aproveita mais. Tá vendo? Como é isso? Aí vem o lagarto na trilha, cobra, macaco, é isso aí. Aventura. É o que a gente gosta. E o pessoal do Corpo de Bombeiro, né? A Polícia Militar, fazendo um treinamento aqui, um curso de salvamento aí, pra salvar a gente quando precisar ir em hora de emergência. Tô com uma vista privilegiada. Bonito aqui, hein? Lindo, lindo, lindo mesmo. Tô me desmanchando com essa paisagem, ó. É muito lindo, é lindo demais. Eu amo o Cataratas. É um bichinho bonitinho, né? É bonitinho, é lindinho. Mas eles podem ser muito perigosos também, eles roubam as coisas. O que eu aprendi agora, quando a gente fica com medo dos patis, a gente solta uma adrenalina. E aí o bicho sente, então ele vai com tudo. Ele ataca a coisa, ele leva mesmo. Agora, se a gente não tem medo, a gente sai da igreja, tipo... Ele respeita. Se tem medo, ele respeita. O aconselhável é não trazer biscoito, salgadinho, que tem cheiro muito forte. Porque aí eles sentem e eles atacam. Principalmente pra quem vem com criança, porque aí já é mais fácil o alcance e eles podem até machucar. Então, atenção. É incrível, é lindo demais. Dá pra ver uma imensidão de água aqui na parte de cima e a queda. Não sei onde desliga essa torneira, mas deve ter uma pressão. Este local já foi de propriedade privada. Todas essas belezas, tudo isso, era de uma pessoa só. Aí Santos Dumont veio fazer uma visita nesse local. Ele achou tão lindo, tão bonito. E ele sugeriu que este local pudesse ser aberto para visitação. E tem uma estátua dele aqui, em homenagem. E é graças a ele que tanta gente pode vir aqui e visitar este local. É belíssimo. Obrigada, Santos Dumont. Nós já estamos chegando na parte de baixo das cataratas do Iguaçu. É emocionante ver daqui essa quantidade de água. Gente, é muito, muito, muito lindo. A trilha foi bem curtinha. E olha só, agora nós chegamos. Será que mole, Ana? Trouxe capa de chuva? Alguém me alcança uma toalha. Tô molhada. A gente já foi batizado em algumas cachoeiras, mas essa aqui... Essa é a melhor de todas! É muito bonito! Considerada uma das sete maravilhas naturais do mundo por mais de dez anos, as cataratas do Iguaçu é também o principal cartão postal de Foz do Iguaçu. São mais de quatro quilômetros com 275 quedas, que formam o maior conjunto de quedas d'água do planeta. E fica aqui mesmo no Brasil. Incrível, né? Perdendo apenas para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, as cataratas do Iguaçu é o segundo destino turístico do Brasil mais procurado internacionalmente. O majestoso Rio Iguaçu divide o Brasil e a Argentina e forma esse espetáculo das águas, que mais adiante se encontra com o Rio Paraná. O encontro dos rios pode ser observado do marco das três fronteiras, na divisa entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Ficamos muito felizes com esse privilégio de poder estar aqui, que super compensa. E para toda a família, né? Tem muita estrutura aqui, então dá para ver com a criançada também. É até o hotel, é chique, hein? Da próxima vez a gente fica lá, né? Fica a dica. E tem mais uma coisa que a gente vai fazer da próxima vez, é o passeio de barco. Não tivemos coragem da primeira vez, dessa vez tampouco. Quem sabe na próxima, né? Você teria coragem de entrar debaixo da cascata de barco? Comenta aí, para a gente saber quantos corajosos tem por aí. Mas a gente gostou do passeio, valeu a pena. E se você também gostou desse passeio, então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera toda para vir conhecer as cataratas do Rio Iguaçu também. É água que não acaba mais. Vem visitar ou vem visitar. Pelo menos uma vez na vida, gente. Vai que você veio aqui fazer umas comprinhas no Paraguai. Tira um dia extra, se programa aí e vem visitar as cataratas do Iguaçu também. A gente vai deixar aqui um videozinho que nós fizemos aí do dia que nós fomos no Paraguai. Fazer umas comprinhas. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.